Autorizado pelo juiz da partida, a bola viajou dentro da área, se viu de cabeça, Renan, sobrou pro Jonathan no poste, de cabeça, mais uma vez, tentava por ali o Juba, Renan com a ponta dos dedos, bota em escanteio, nessa que foi a principal chance de gol da equipe da casa. Pelotas vai pra cobrança, a bola viajou, Robalo, Rafael Robalo voa no carpete de mão esquerda, faz a defesa, Daniel com o Marcelo, cruzamento de cabeça, passa por sobre o gol, mas tava livre, leva com o Paulinho, tem liberdade, pode tentar o chute. Autorizado, foi pra bola, perna direita, passa na boca do... A jogada pode ser boa, marcado por dois jogadores, voltou mais atrás agora pro Gabriel, Gabriel cruzou, Eduardo, Renan, Renan cai no gramado, faz a defesa num testaço do Eduardo.